Tem 17 processos 48.529.20.2006.90 Retificação da resolução autorizativa 1132 de 2007 que autorizou a Chessio a implantar reforços de instalações de transmissão no sentido de revogar a linha B do inciso 1 do artigo 2º que autorizou a implantar um módulo de entrada de linha na tensão nominal de 188KV arranjo barra principal e transferência para saída flores Diretor relator, doutor Devaldo Santana A resolução autorizativa 758.2006 autorizou a Chessio a implantar um módulo de entrada de linha 138KV na substração Bom Nome para a linha Bom Nome Flores da CEL Por outro lado, o PARPET 2006 e 2008 indicou a necessidade de instalação de um módulo de conexão de 230KV transformador 230KV na substração Bom Nome Assim, o ofício 143 da SRT solicitou a Chessio informações para a atualização deste de outros reforços que foi respondido em 15 de junho de 2011 eu vou checar esse 2011 aqui que não é possível que a resposta tenha demorado tanto tempo Dentre as informações da Chessio constou a implantação de outro módulo de entrada de linha 138KV para a linha Bom Nome Flores Em 4 de 2007 foi publicada a resolução autorizativa 1132 que autorizou, entre outros, reforços à implantação do módulo citado Em 18 de 4 de 2008, no ano do processo de ajuste anual da receita das transmissoras A Chessio enviou sua relação de reforço atualizada pela resolução 758-2006 que entraria em operação comercial em 31 de 5 de 2008 em que incluiu o módulo de entrada de linha 138KV na substração Bom Nome para a linha Bom Nome Flores que entrou em operação comercial em 16 de 12 de 2007 Dessa forma, a CELP passou a pagar este módulo de entrada de linha como encargo de conexão Em 1 de 4 de 2011, essa é a data, essa sim, está certa A CELP solicitou reconhecimento em sua TUSD dos encargos de conexão referentes ao módulo de entrada de linha 138KV da substração Bom Nome que a Chessio passou a cobrar por meio de contrato de conexão desde 14 de ano de 2010 data de sua entrada de operação comercial Forma a esclarecer quantos módulos de entrada de linha 138KV efetivamente existiam na substração Bom Nome A CELP solicitou informações à Chessio que respondeu em 24 de 4 de 2012 e em 11 de 5 também de 2012 Em 5 de 6, com meio de nota técnica 84, a SRT recomendou a retificação da resolução 1132-2007 A minuta de resolução foi visada pela Procuradoria Geral Em 11 de 6, o processo foi a mim distribuído É o voto, é o relatório Procuradoria Procuradoria chancelou a minuta de resolução autorizativa a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria A SRT, conforme nota técnica 84, verificou que a Chessio, apesar de estar autorizado pela resolução 758-2006 a implantar um módulo de entrada de linha 138KV na substração Bom Nome para a conexão da linha proveniente da substração Flores enviou informações para a nova atualização para a implantação do mesmo módulo Entretanto, as correspondências do diagrama de filial da substração Bom Nome enviados pela Chessio deixam claro que existe apenas um módulo de entrada de linha 138KV para Flores e que não houve acréscimo de equipamentos no módulo que deveria ser autorizado além de definido na resolução 758-2006 Portanto, a Chessio não faz jus às duas parcelas de receita Verificou-se ainda que não é necessária a implantação do segundo módulo e que a Chessio já é remunerada pelo módulo de arranjo definitivo desde 16 de 12 de 2007 e que declarou que disponibilizou o módulo de forma parcial entre 16 de 12 de 2007 e 14 de 11 de 2010 Assim, deve ser retificada a resolução 1112-2007 excluindo a autorização do segundo módulo de entrada de linha 138KV na substração Bom Nome para a substração Flores Os adicionamentos no processo de reajuste das transmissoras deliberados nesta mesma reunião pública devem ser ajustados, já foi isso feito, os valores da receita referente a tal módulo autorizado pela resolução 758-2006 e disponibilizado de forma parcial no período citado o que significa retirada rápida da Chessio o valor de pouco mais de R$ 117.000 a preço de junho de 2012 referente a diferença durante este período entre a receita de um módulo de entrada de linha 138KV barra principal de transferência autorizado pela 758-2006 e de um módulo de entrada de linha 138KV barra simples arranjo provisório declarado pela Chessio ou se pelo menos esse recurso estivesse sendo utilizado para construir a substração João Câmara em face do exposto, considerando que consta do processo 48.500.29.20.2006-90 voto pela retificação da resolução autorizativa 1132-2007 revogando a linha B do inciso 1 do artigo 2º que autorizou um módulo de entrada de linha 138KV na substração Bom Nome nos termos da minuta de resolução autorizativa anexa na leitura, eu percebi, eu acho, não sei se isso já foi feito mas talvez devesse ter uma recomendação também para a SFE ou SFE para verificar se isso foi um puro esquecimento ou se foi a proposta em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator e proclam que a diretoria decidiu retificar a resolução autorizativa 1132-2007 próximo item E aí